Muito boa noite pra você que está ligado acompanhando as emoções do Campeonato Pernambucano. Seja muito bem-vindo à Ilha do Retiro. Emoções da quinta rodada, daqui a pouquinho a bola rolando para... Esporte e Belo Jardim. O leão que luta... O Thiago Pavão, animadaço, o Thiago Pavão. E você também conosco, animadaço, claro. Acompanhando... Ali pra fazer a cobrança, por lá também o Edinho. Vem bola na área do Pesão. Juba jogou lá dentro. Dentro a bola é boa, vai passando! Gol! 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 Leandro! Leva melhor. Luciano Juba. Lançamento na área, bom! Dominou pro gol! 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 É do esporte! Dispara inversão pra esquerda, boa bola do Marcondes. Tá chegando o Belo. Cruzamento aparece na trava. E desce pelo lado direito. Cruzamento pro Love! Na trave! Vai voltar no Juba! Foi travado! Juba pra cá, Juba pra lá, escanteio. Belo cruzamento do Eduardo, bela a cabeçada do Love! Não foi dessa vez. Quando o Wagner Love deu na frente ao Juba, pediu na devolução, Love de cabeça! Jogou no canto! E o Pesão foi lá pra fazer a defesa. Não será tanto, ó. Tem facilidade pra chegar. Cariús, ele recebe do Juba na frente. Olhou, Cariús! Gol! É Dinho! É do esporte! Sem esforçar, né? Bola de pé em pé, sem ser ameaçado em nenhum momento o esporte. Chega fácil ao terceiro gol. É Dinho! É Dinho! No Pesão, dois minutos, partiu o Juba! Espalma, Pesão! Eu, pelo menos, tive a impressão do desvio do goleiro. A bola realmente resvala no travessão. De fato, a bola... Eduardo, também o Juba. O Juba, jogada ensaiada! Finalização pra fora do Jorginho! Mas o ensaio foi bem feito. Grafite encarou. Foi pra cima, arriscou e o Denival acompanhou. Ele hoje praticamente não tocou na bola, né? É, e agora é até a alteração. Olha a pancada, largou o goleiro! No esporte! Vanderstool, ele acabou de entrar! Sai do banco pra pegar a oportunidade e balançar a rede do pesão pela quarta vez do jogo. Lá, bandeira, bom lançamento na área. Eduardo girou pro meio! Gol! Wanderson de novo! É no esporte! Gustavo, a bola é boa! Gol! É do Belo! Pra felicidade do Vitor! Ele aparece na grande área! Escora com a perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Denival. Cruzamento na grande área! Gabriel escorou! Gol! Gol! Do esporte! Gabriel Santos! Escorando o cruzamento que veio da esquerda. E aí? Foca ele está... Bom!